Maior de meus problemas Eu não temerei Com Jesus eu vou além Ainda que a pimenta não floresça Que não haja frutos na teira Eu não temerei, não Você fala ainda, você vem Só não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu A minha vida está em Deus Eu sei que tudo faço em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir como é Com meu Deus que eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como cara de amor Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu